Seja bem-vindo ao tutorial para a submissão de itens para o Educaps. Antes de continuar, é importante destacar que você deve ser cadastrado como curador da coleção, possuir um material licenciado e devidamente autorizado pelo autor, além de solicitar o cadastro em nosso site, neste endereço que também ficará na descrição do vídeo. Seu cadastro será confirmado por e-mail. Depois disso, você poderá continuar com a postagem. São permitidos arquivos de áudio, imagens, textos e vídeos em qualquer formato digital. Para enviar seu material, siga estes passos. No endereço educaps.caps.gov.br, faça o login clicando no ícone no canto superior direito. Em seguida, clique no link Iniciar nova submissão. Selecione a coleção a que o item irá pertencer. Neste exemplo, entre as opções disponíveis, vamos selecionar Cursos nacionais UAB Materiais Penap. Marque o aceite com os termos de uso do Educaps e clique em Próximo. Selecione uma das licenças. Neste exemplo, será a Creative Commons. Você deverá informar se deseja permitir o uso comercial e se permite modificações na obra. Selecione as opções desejadas e clique em Próximo. Preencha os campos conforme solicitado. Os que estiverem com asterisco são obrigatórios. Nos campos referentes ao nome do autor, preencha com o nome e sobrenome. Não é necessário colocar o nome completo, apenas o primeiro e o último nome. Note que é possível adicionar mais de um autor. Escreva o título. Um breve resumo da obra. O tipo de arquivo. A data do documento. E as palavras-chave que definem a obra. Adicione quantas desejar. E clique em Próximo. Nesta outra tela, os campos não são de preenchimento obrigatório. No entanto, recomendamos que sejam preenchidos para gerar os metadados relacionados ao item que será submetido ao EDUCAPES. Em Nome do arquivo, digite exatamente o nome do arquivo que será enviado. Informe o tamanho do arquivo, o formato, o nome da instituição de ensino, de preferência com a sigla, o curso e a disciplina. Feito isso, clique em Próximo. Ao ser questionado se o conteúdo do seu material é externo, clique em Sim e insira o endereço onde o arquivo foi salvo na internet. Neste caso, como o nosso arquivo de exemplo está no mesmo computador, a gente clica em Não. Você pode clicar em Selecione um arquivo para escolher o conteúdo que será enviado ou simplesmente arrastar o arquivo salvo no seu computador para este retângulo cinza. O campo Descrição é opcional. Encerrada essa etapa, clique em Próximo. Observe que na próxima tela, aparecerá o conteúdo enviado com a opção de Remover. Isso serve para o caso de ter selecionado um arquivo errado. Aqui também é possível alterar a descrição ou o tipo de arquivo, além de enviar outros conteúdos. Se estiver tudo certo, clique em Próximo. Agora o processo de submissão está quase finalizado. Antes é preciso revisar todas as informações inseridas, como aparecem nesta tela. Se precisar corrigir alguma informação, é só clicar em Correção de um campo na parte correspondente. Por fim, clique em Concluir. Pronto! Seu item foi submetido ao portal Educaps. Existem diferentes maneiras de visualizar o arquivo enviado, uma delas indo ao início do portal. Ali, clique em Seu nome, que aparece no botão superior direito. Em seguida, escolha Submissões e depois Vê Submissões Aceitas. Aí está o arquivo que você acabou de enviar. Outra forma de ver o arquivo enviado é voltando na página inicial do Educaps. Neste campo, o caminho será de acordo com a coleção a que você submeteu o item. No nosso exemplo, para encontrar o arquivo, escolhemos ir por Cursos Nacionais, Cursos Nacionais UAB, e Materiais PNAP. Observe que o último arquivo enviado sempre será o primeiro da lista. Ficou com alguma dúvida? Então envie um e-mail para educaps.gov.br www.educaps.gov.br www.educaps.gov.br